Olha aí rapaziada, aqui quem fala é o Becker Hall. Em primeiro lugar eu quero agradecer aos 77 mil inscritos do canal Becker Hall. Se você não é inscrito no canal, se inscreva que o meu canal é um canal de variedade. O meu canal não fala de violência, não fala de coisa de sexo nem nada. É um canal de fofoca, é um canal de variedade, é um canal que traz à população brasileira a notícia do dia a dia, tá? É um canal de receitas, culinários, remédios, tá? Então vale a pena se inscrever no meu canal. Se você não se inscreveu, se inscreva que você não vai se arrepender, tá? Apesar de menino ter uma boa adicção na voz, o que manda é a minha simplicidade. Isso é tudo na vida, né? Então, o destaque da semana é o seguinte, ó. Mulher briga com o marido, sai de casa e ao retornar, praga ele com outra. A polícia militar foi acionada no domingo, dia 10, para atender a ocorrência de uma suposta violência doméstica, envolvendo uma mulher de 47 anos de idade e um homem de 38, no bairro Limoeiro. A vítima informou que saiu de casa na sexta-feira, dia 8, em função de uma discussão que teve com o esposo e ficou na casa da cunhada. No domingo, por volta das 19 horas, decidiu retornar para casa e surpreendeu o marido com outra mulher na cama, na casa do casal. É brincadeira. A mulher traída partiu para a agressão contra o marido e a companheira dele. A mulher relatou que o marido pegou um ferro de passar roupas para lhe agredir, mas ele se apossou de uma faca. O marido conseguiu tomar a arma, mas com o movimento feriu a mão da esposa. Quer dizer, quem pegou a arma não foi ele? Então como que ele tentou tirar a arma da mulher? Então essa história está muito mal contada. Já na versão do marido, eles estão separados há anos, há anos, tá? Dias após a mulher abandonar a residência, a casa. O esposo relatou que sofreu arranhões no pescoço e na cabeça e que ele usou a faca apenas para se defender. Nem a esposa traída, nem o esposo agredido tiveram interesse em representar contra o outro. A representar quer dizer, fazer o boletim de ocorrência, levar o caso adiante. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou casado há 20 anos e nunca traí a minha esposa, porque para mim traição é uma coisa nojenta. Olha, só de falar me dá ânsia, me dá vontade de vomitar. Pensou, você tem a tua mulher lá, você vai, beija ela, namora, né? Aí você vai trabalhar, aí durante o dia ela pega e sai com o outro, vai lá, né? Faz amor, faz sexo lá com outro cara, né? E aí, ó, ó, o cara lá. Aí de repente ela chega em casa à noite e te dá um beijo na boca. Pensa, que nojeira, gente. E a mesma coisa do marido, né? Pega, sai com uma mulher durante o dia, vai lá, ó. Na mulher, aí eu vou e beijo na boca da esposa. Que coisa nojenta! Traição para mim, uma coisa porca. É uma coisa nojenta, por isso que eu não traio a minha esposa e nunca vou trair. E você que é homem e está acompanhando o meu canal, nunca trai a tua esposa. Não vale a pena trair, gente. Para que trair? Não está com a tua esposa, não está satisfeito com ela? Larga. Larga de uma outra, agora trai. É uma coisa nojenta, aí é. Meu, só de falar me dá nojo. Bom, é isso aí, ó. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do Becker Hall e até mais.